ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Bandidos roubam loja dentro de shopping na zona leste de Manaus e na fuga, mulher que passava na rua acaba baleada. Fiscalização em mercadinhos e supermercados da cidade flagra produtos estragados e insetos em alimentos. Mulher é presa com 160 quilos de droga em casa na zona norte da capital. Marinha busca por nove pessoas desaparecidas em acidente com navio cargueiro e empurrador no rio Amazonas. E ainda pesquisadores da Embrapa querem melhorar a qualidade do tambaqui que a gente consome. A ideia é aumentar a quantidade de ômega 3 que ajuda a prevenir doenças. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite, uma mulher foi presa com 160 quilos de drogas em uma casa na zona norte da capital. A polícia chegou até ela por meio de denúncia anônima. Cocaína, pasta base de cocaína e maconha do tipo skank estavam entre as drogas encontradas com Kedman Sales do Nascimento. A polícia chegou até a casa onde os entorpecentes estavam guardados depois de uma denúncia anônima. Ontem nossas equipes fizeram uma campana desde o início da manhã e no início da tarde verificou-se que essa pessoa Kedman estaria saindo da residência. Foi então aguardado o retorno dela, por volta das 17 horas ela retornou, nós fizemos essa abordagem. Ela foi, quando questionada a respeito dos entorpecentes, ela não ofereceu nenhuma resistência. No local também foram encontrados vários materiais como balança de precisão, rejunte e sacos para embalar o entorpecente. Kedman disse à polícia que não era dona da droga, mas iria receber uma quantia em dinheiro para guardar o produto. De acordo com a polícia civil, a droga foi avaliada em 700 mil reais e todo entorpecente seria vendido aqui na capital. Nós ainda temos a informação de que uma pessoa estava pagando a Kedman para cuidar dessa casa, para que ninguém entrasse nesse quarto. Então o nome dessa pessoa e a origem dessa droga ainda está em investigação. Essa foi a segunda grande apreensão feita pelo DENARC em menos de 10 dias. Na semana passada, mais 150 quilos de cocaína foram apreendidos no porto da Manaus Moderna. A droga foi avaliada em 7 milhões de reais. E a polícia investiga o possível descarte de animais na região da Cachoeira Alta do Tarumã. A repórter Marquinhos de Pereira traz os detalhes. Foi isso mesmo. A mala com os cães e gatos mortos foi encontrada pelo pessoal que trabalha na recuperação aqui da Cachoeira Alta no Tarumã. Foram oito sacos pretos, neles estavam os cães e gatos. E segundo os trabalhadores, em cada saco tinha um nome escrito. A delegacia de meio ambiente investiga o caso, porque esses animais podem ter sido jogados aqui por alguma clínica veterinária da capital. Mas existe também a possibilidade de ser um outro caso, porque essa área aqui é uma área conhecida por desova e também é usada por grupos religiosos para oferendas e até mesmo despachos. O caso é investigado. Marquinhos de Pereira para o Jornal em Tempo. Vamos falar de eleição. Agora, em Parintins, os últimos ajustes são feitos para o pleito de domingo. O município tem um dos maiores colégios eleitorais do Estado. Tudo tem que estar pronto para a eleição que começa às oito horas da manhã do próximo domingo, 6 de agosto. As urnas já foram testadas e amanhã começam a receber a carga de dados para que o eleitor possa votar. Também nesta quinta-feira, os mesários dão início ao trabalho nas sessões que funcionam tanto na cidade quanto na zona rural. Agora há pouco, terminou uma reunião entre o chefe do cartório eleitoral, Antônio Mariano, e o comandante da Polícia Militar Local, Major Murrilas. O juiz da quarta zona eleitoral, Fábio Olinto de Souza, está apreensivo com a possibilidade de aumentar o número de abstenção. É verdade que é possível que com isso haja uma abstenção grande. Nos últimas eleições, a abstenção em Parintins tem sido em média de 20%, 25%. Ao contrário dos anos anteriores, a quarta zona eleitoral, nesta eleição, não vai contar com militares do Exército. A segurança será feita pela Polícia Militar, que vai receber reforço de Manaus, e por homens da Polícia Federal, que já estão aqui em Parintins, sob o comando do delegado Serra Azul. A Polícia Federal não tem o condão de atrapalhar as eleições, é auxiliar nas eleições. Nós vamos inibir flagrantes, vamos prestar o serviço de polícia judiciária eleitoral. Nós estamos aqui para dar maior garantia ao Estado, a liberdade das eleições. Parintins é um dos maiores colégios eleitorais do Estado do Amazonas. Tem 64 mil eleitores. Vamos agora ao vivo, a sede do TRE aqui em Manaus, conversar com a repórter Mariana Rocha, que acompanha a movimentação por lá e traz orientações para nós eleitores. Mariana, uma dúvida que muita gente tem, quem está sem o título, como é que vai fazer para votar no domingo? Boa noite. Olá, Marcela, muito boa noite. Olha, se não tiver título de eleitor, tem problema não, é claro. Desde que tenha feito a biometria e saiba o colégio e a sessão onde vai votar. Basta levar um documento oficial com foto, pode ser carteira de identidade, carteira de habilitação, passaporte, carteira de trabalho, ou uma carteira de identidade profissional, como a da OAB, por exemplo, a do CREA, pode levar que vota normalmente. Olha aqui, a gente está no meio das urnas, as urnas já estão todas lacradas e também carregadas em todo o interior do Amazonas. E aqui na capital, esse processo vai encerrar amanhã. Então, na sexta-feira, já está tudo pronto para a eleição de domingo, para a escolha do governador. Vem comigo aqui, Daniel. Olha, Marcela, a gente vai mostrar aqui. O TRE montou para a gente um local de votação. A gente vai entrar aqui agora. Olha aqui o nosso mesário já posicionado. Eu estou com a minha identidade, né? Carteira com foto, que eu não vou mostrar, é claro. Vou dar aqui para ele. Olá, tudo bem? Boa noite. Vou esperar ele liberar aqui para a gente votar, tá bom? Vamos ver aqui. Ele está liberando a mesa para mim. Ah, eu tenho que colocar o dedo? Sim, sim, sim. A biometria, né? Ele está conferindo o meu nome aqui. Ver se realmente eu fiz a biometria, tá? Pode? Está aqui o meu dedo. Agora que foi reconhecido. Agora foi reconhecido. Eu vou votar nos candidatos fictícios aqui. Eu vou votar no 91. Meu governador é o vôlei. Meu vice-governador é o tênis. Mas se eu não quiser esse governador, eu vou ter errado? Corrige. Aqui no meio, no laranja, vai aparecer a tecla branca novamente. Vou votar aqui no governador. Dia da Independência do Brasil, vice-governador é o Natal. Agora sim, vou confirmar aí, ó. Fim da votação. Quem quiser votar em branco, chega aqui e simplesmente aperta a tecla branca, branco e confirma. Tá bom? E quem quiser votar nulo, digita o número de um candidato que não existe e aperta a tecla verde. Confirma. Então é isso, Marcela. Se você quiser votar com a camisa do seu candidato, com a foto, o número do seu candidato, ou aquele adesivo grudado na camisa, também não tem problema não. O TRE aprova porque é uma manifestação aí individual. Portanto, já está quase tudo pronto para as eleições de domingo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. Você viu aí que a Mariana Rocha, que está lá no TRE, levou mais ou menos um minuto, um minuto e meio, não é isso, Eduardo, que está me dirigindo, para votar, né? Você viu ali o mesário. Então a gente acredita que vai ser uma eleição rápida, né? Afinal, é só um número. Vamos ver se corre tudo direitinho, se é que vamos ter eleição. Bom, depois, no próximo bloco, você vai ver que bandidos roubaram uma loja dentro de um shopping na Zona Leste. Na fuga, ainda acabaram baleando uma mulher. Já, já. E aí